Acontecendo na quadra da igreja Martino Luter, o programa Teó Azul. Eu vou conversar com a Ludmila Bernardi, ela que é coordenadora da assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Teoflotone. O que é o Teó Azul? O Teó Azul é um projeto da Secretaria de Saúde, Atenção Primária, NASF e Assistência Farmacêutica em parceria com as universidades locais, a Unipac e o FVJM. Então hoje estamos realizando aqui ações multiprofissionais do cuidado ao portador de diabetes. Então temos médicos fazendo avaliações, encaminhamentos, nutricionistas dando as orientações alimentares, fisioterapeutas, enfermeiros avaliando o pé diabético, os farmacêuticos orientando sobre os medicamentos, as insulinas, os descartes corretos dos insumos, que é muito importante, como que você vai descartar esse material que você faz uso todo dia para não contaminar o meio ambiente, nem algum profissional que trabalhe com a coleta. Estamos realizando o exame de hemoglobina glicada, que é um exame importantíssimo para o controle da diabetes, que ele rastreia 90 dias de tratamento para saber se a pessoa está bem controlada ou não, atendimento psicológico, incentiva as práticas de atividade física. Então são ações do NASF, de todos os profissionais de saúde envolvidos em prol do cuidado ao diabetes. Ludmilla, qual a importância desse projeto Teó Azul? Ele é importante para a prevenção da doença e para quem já tem a diabetes, prevenir as complicações crônicas, que a educação em saúde, especialmente a educação em diabetes, é muito importante para o controle glicêmico e para evitar as complicações futuras, os agravos, que são inúmeros. Retinopatia, que a pessoa pode ficar com problema visual grave, hemodiálise, amputação de membros. A diabetes é um problema de saúde pública, ela cresce no mundo de forma acelerada, mas se o paciente tiver um bom controle, ele tem uma vida normal, saudável, sem nenhuma complicação. Então é função e dever dos profissionais de saúde trabalharem na prevenção, para melhorar a qualidade de vida do paciente e diminuir as hospitalizações. Sra. Silvana Teixeira Gomes, representante do NASF, com que frequência acontece esse projeto Teó Azul? Esse projeto está iniciando hoje uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde com a equipe multiprofissional do NASF em parceria com as universidades Unipac e UFVJM. Então é uma iniciativa nossa, do município de Teoflotona, para fazer o rastreamento dos pacientes que às vezes estão no município sem identificação. Ou seja, o paciente é portador da doença e ele não sabe que ele é portador. E nós estamos aqui fazendo um rastreamento desses pacientes para a gente identificar. A partir do momento que é identificado que o paciente é portador de diabetes, nós vamos fazer o monitoramento e controle da doença. Sabemos que a diabetes é uma doença crônica, não existe cura, mas existe controle. E com a equipe multiprofissional do NASF, da Secretaria Municipal de Saúde, nós vamos monitorar esses pacientes nas unidades de saúde, com exames, controle periódico, encaminhamento para o endocrinologista do município, na rede, e assim sucessivamente. Dona Luzia, a senhora gostou da massagem do programa? Gostei. Gostou? Está se sentindo melhor agora? Vamos dar esticadinha, né? Está aprovado então o programa? Está. Você gostou? Adorei. Eu até falei com ela que eu vou contratar ela para ir lá em casa. Está se sentindo melhor? Estou. Bem relaxada. Foi muito bom. Me viu fazendo e todo mundo ficou na fila. A senhora foi pioneira, puxou a fila. Quem é responsável? Foi. Aquece aqui atrás da coxa, puxa a perninha lá atrás. Beleza. Ótimo. 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 Obrigado.